Um empresário foi encontrado morto dentro de um carro no fim da tarde desta terça-feira no bairro Jacuba, em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. O Toniel Miranda Mendonça, de 47 anos, era sócio de uma das lojas da rede de supermercados Tinoco. De acordo com as investigações preliminares da Polícia Civil, o empresário teria cometido suicídio. O veículo de Toniel estava numa estrada deserta. Dentro do carro, a polícia achou uma espingarda. O corpo do empresário foi removido do local agora há pouco, por volta das 9h40 da noite. Neste momento, a ocorrência está sendo registrada aqui na delegacia de Rio Bonito. Ainda durante a noite, o automóvel foi levado para o pátio da delegacia. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento do corpo do empresário. O Toniel morava em um bairro nobre da cidade. Ele era casado e pai de duas filhas.